Olha aí, meu amor, onde eu tô? Aqui no meio da cor de feijão. Quase não tem mais não, aqui não. Quando a minha colega veio me avisar, ela também veio catar também, que ela nem sabia. Já tava, quase não tem aqui, perto de Raguatins, aqui na Farmacom. Que o prefeito plantou, foi milho primeiro, o pessoal colheu bastante milho aqui, ele deu pra todo mundo. O milho agora é o feijão, tem mandioca aqui também, do lado. Agora ele tá fazendo uma rigação de melancia, mas a melancia não é pra dar não. Essas outras coisas, pô, já colhei bastante feijão aqui, e milho, no tempo do milho também. Aí, ó, é oito e pouco já, daqui a pouco não dá nove horas, já tô suada. Olha aí, as barriginhas não tão mais boas não, era pra ter pegado, quando no início, que tava tudo bonito, ainda tem gente catando. Tudo é feijão aí, ó, tem uns pés de milho pelo meio, porque é onde era o plantio de milho. Vou ter umas encaruadinhas, já, ó. Tem uns, ainda tem um bocado de badinha verde, ó. E eu já vou, que eu vim mais a minha colega, catar pelo menos um pouco. Eu lavei ontem, eu já lavei só pro maestro, pra mim, pra mim, mas eu. Olha. É assim, catando assim, ó, pra que eu larguei a barriginha. E eu, ainda tô ruim da gripe, é muito, tô tossindo muito ainda. Olha, assim, eu botei a máscara. Olha, tem do, do tejãozão grande também. É isso. É isso. Igual eu tô falando pra você, tem uma cor de melancia, que as plantões aqui tá bonito, os pés de melancia. É isso, feijãozão. Fazer um cozinhado. Conta do coisãozão, ó, os pés de melancia, o tanque tá bonito. A irrigação. Pra mim que era abóbora. É melancia. Aí eu passo a safa do coisão, não vem nem um dia. Dos milhos. Olha aí, meus amores. Tá bem bonito, né? Ó. É a primeira vez que vocês plantam aqui a melancia, é? É a primeira vez? É, aqui? É três vezes. Uhum. A primeira vez que eu tenho aqui, já catei esse, pouquinho. É, eu acho que sim, né? Eu comecei catando daquele outro. Só o feijão verde que eu tirei, foi pouco. Feijão verde. Olha quem tá. A paneleira de boiá, né, Elisa? E é isso aí, Elisa? É feijão. Vamos comer. Carroi. Pra mim, pra mim, pra mim, pra escola, pra mim, pra mim, pra escola, pra mim, pra mim, pra escola. Esse aí é o seco aí, ó. Dá pra secar e pra mim de boiá de noite. É pouco, mas dá. Já não compra. Olha aí, meus amores, ó, o feijão. Deu isso aqui, essa quantidade de feijão verde? Foi pouco. Dá um bom escozinhadinho pra comer, pessoal, pra mim, não é? A Elisa. Olha. Se você gosta de feijão trepa-pau, tem uns falam que é um trepa-pau, esse feijão de corda. A amarrada tá terminando a safra, lá da coisa, terminando a safra dos feijão. Pô, já colheram demais. Aí, aí, tem aquela vazante de melancia, que tá enramando ainda, aí disse que depois vão plantar de novo. Milho. Tinha milho primeiro. Lá. Só com milho eu perdi. Não tive nem um dia, não fui. Nunca soube. Mas, agora vou botar no saquinho e vou guardar pra mim comer com a carne de sol, meus amores. Feijãozinho. É uma delícia. Boa noite, minhas amores. Tô aqui em casa. No meu quartinho. Hoje, eu andei. E virei o mundo de cabeça pra baixo. Hoje, eu fui apanhar feijão na roça. Tô falando pra vocês. Na perda de Raguatins. E aí, já tem um pouco de feijão, que deu do feijão verde, que eu separei. Deu pra eu guardar na reladeira, pra fazer dois cozinhados. Muito bom. E tem um feijão seco pra medibuiar ali ainda um pouco. É porque quando eu já fui, meus amores, já tava já na última recata. Que o prefeito daqui plantou ali na perda de Raguatins. Ali naquela farmacom. Aí, ele planta. Tá mexendo ali com umas coisas. Tem uma firma ali. Ele tá mexendo lá de trás com uns plantes de coisa. Aí, tá dando pro povo colher. Aí, primeiro, ele plantou. Fez uma roça de milho. Uma lavoura de milho. Deu pro pessoal tudo encatar. Nesse tempo, eu tava trabalhando lá na chonete. Nem tive tempo de ir. Nem subir também. Aí, agora, quando eu vim saber do feijão, já tava a última cata. E eu catei um pouquinho ainda. Eu fui com uma colega minha daqui de perto. Aí, eu fui lá e arrumei. Aí, hoje, eu fiquei envolvida. Mais de manhã, né? Lá pra roça. Aí, eu sei que eu cheguei cedo também. Porque o sol também é quente demais aqui. Ah, Mariana. Aqui, tá pegando fogo. Seguindo nos palpantinhos aqui. Vou mostrar o videozinho lá pra vocês, tá bom? O videozinho da roça lá de tudo, tá bom? Pra vocês verem. E já aproveitando. Pedindo a todos vocês que ainda não estão inscritos no meu canal. Que se inscrevam. Deixem o seu like. Compartilhem os vídeos. Açam o sininho das notificações. E meu, muito obrigada. Desde já, a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.